Na falta de amor e carinho, chama o Frog, que ele dá um jeito Coloca o peito pra ver B.J. Volta do C.K. 062 Moção, moção de perereca, o baile dos amigos Chama uma, leva duas casas, se tu for bandido Quero a troca do plantão que me divirto com elas Noite de prazer com a tropinha das colega é dose Dupla de xereca, ela é amiga dela Que fode sorrindo, me mame se pega é dose Dupla de xereca, ela é amiga dela Que fode sorrindo, me mame se pega é dose Dupla de xereca, ela é amiga dela Que fode sorrindo, me mame se pega é dose Dupla de xereca, ela é amiga dela Fode o sorrindo, me manda, cê pega Dupla de xereca, ela é amiga dela Fode o sorrindo, me manda, cê pega Veste a privada, os amigos do cor Faz de um pai pra mulher pra cada bandido Ô moleque bravo, o eletrofunk Vestade batida, mete bola dentro Vestade batida, mete 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 bola dentro Vestade batida, mete 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 bola dentro Vestade batida, mete 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 bola dentro É doida de dupla de xereca, ela é amiga dela Fode o sorrindo, me manda, cê pega É doida de dupla de xereca, ela é amiga dela Fode sorrindo, me manda Você falou do peito pra ver Eric FB Na fronte de amor e carrinho Chama o Fode Que ele dá um jeitinho